Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar de um assunto que me pedem muito pra eu falar a respeito, que é portfólio. Eu vou trazer pra vocês cinco dicas aí pra vocês montarem o seu portfólio e correr atrás aí de alguma vaga pra vocês trabalharem com desenho. Como sempre, na descrição desse vídeo você encontra todos os links de interesse, tanto nas nossas redes sociais, o link pra você conhecer o nosso curso em desenhoartístico.net, link pra você entrar no nosso canal do Telegram e muito mais. Então, qualquer coisa que você quiser, dá uma olhadinha lá na nossa descrição que você vai encontrar aí todos os links que possam te interessar. Mas vamos logo pras nossas dicas aqui do vídeo de hoje. A minha primeira dica pra você é que qualidade é muito mais importante do que quantidade. Porque muita gente quer mostrar tudo que eu consigo fazer e daí você coloca 55 desenhos dentro do seu portfólio e você entrega pra pessoa. Primeira coisa que, provavelmente, alguém que tá avaliando um portfólio, ela provavelmente não tá olhando só o seu. Ela provavelmente tá olhando um monte de portfólio. Se ela for perder uma hora em cada um dos portfólios daquela seleção, com toda certeza ela não vai conseguir olhar com calma tudo. Então, é muito melhor que você coloque poucos trabalhos, mas que sejam trabalhos de qualidade, do que você encher de trabalho e colocar alguns trabalhos que talvez não sejam tão legais e tão interessantes assim. Se você quer trabalhar com números, eu vou te recomendar que você coloque mais do que 5 e menos do que 10 trabalhos. Eu acho que é uma quantidade boa, dá pra você selecionar alguns trabalhos ali que mostrem bastante das suas diversas habilidades e, ainda assim, não fica muito maçante pra pessoa que vai avaliar esse seu portfólio. Minha segunda dica é que você não vai ter um único portfólio no seu trabalho. Você vai montar portfólios de acordo com a necessidade do porquê você está enviando este portfólio. Porque vagas de emprego específicas vão aí precisar que você mostre habilidades específicas. Então, se você está, por exemplo, mandando o seu portfólio pra uma seleção de um trabalho que vai ser, por exemplo, pra fazer a capa de um livro infantil, faz sentido você pegar os seus trabalhos que têm essa vibe de ilustração mais infantil. Você não vai colocar um monte de gore, um monte de negócio sexual, assim, no meio do negócio que você está tentando uma vaga pra desenhar livro infantil. Da mesma forma, se você está fazendo aí uma seleção pra você tentar entrar pra uma vaga, por exemplo, pra desenhar uma história em quadrinhos, é bom você colocar conteúdos aí de histórias em quadrinhos. Então, coloque páginas que você já desenhou, por exemplo, ao invés de você colocar coisas que não tenham muito a ver. Terceira dica, e só uma coisa que ninguém se liga, mas é muito importante, é que você precisa mostrar trabalhos que tenham coerência com aquilo que você vai conseguir entregar. Principalmente se são coisas que são muito maçantes e demoradas, como, por exemplo, histórias em quadrinhos. Porque, às vezes, você vai fazer uma página, exemplo, pra você colocar no seu portfólio, e daí você gasta 20 dias trabalhando naquela página, faz tudo muito detalhadinho, com muito cuidado. Aí você consegue uma vaga pra você desenhar um quadrinho, e você tem que entregar 20 páginas em um mês. Você não vai ter como trabalhar por 20 dias em cada uma dessas páginas. Então, é melhor que o seu portfólio tenha umas páginas que não sejam tão espalhafatosas e absurdas, mas sejam coerentes com aquilo que você vai entregar, do que você prometer um nível muito alto, a pessoa te contratar, e você não conseguir entregar com aquele mesmo nível. Em trabalhos menores, se for só uma capa de um livro, só uma ilustração, isso não há de ser um problema tão grande, mas prestem muita atenção nisso. Se você tá pleteando uma vaga aí de um trabalho que seja um projeto extenso, maçante, e possivelmente com uma data de entrega aí reduzida. A minha quarta dica é uma coisa que muita gente que tá começando faz, que é usar a sua rede social, o seu Instagram como portfólio. Então, a pessoa te pede um portfólio, você copia o link do seu Instagram e manda pra ela. E a questão é que a rede social, ela vai muito além disso, e ela tende a virar uma pequena, grande bagunça ali. Porque você tá postando o seu desenho, aí você tá postando um processo de desenho, aí você tá postando um story lá da sua cara, você tá postando um story lá do que você tá comendo no final de semana, e tipo assim, essas outras coisas não interessam pra quem tá ali vendo o seu portfólio. E se a pessoa tá recebendo você, que tá enviando um link de Instagram, e tá recebendo o seu concorrente, que fez um PDF bonitinho, bonito, organizado, com bom design e preciso, e você não vai ganhar essa vaga. Porque a outra pessoa tá muito mais organizada, e tá mostrando muito mais competência e atenção ali ao detalhe e à entrega. Então, assim, também a forma que você entrega vai realmente causar essa impressão, e vai contar muito se você vai ou não conseguir essa vaga. Então, se você vai mandar um portfólio online, tenha um site hospedado com o seu portfólio. Pode ser essas hospedagens gratuitas, coisa e tal, pode ser um blog, enfim, vai ser uma coisa organizada, que pareça um portfólio, e não um perfil de Instagram. E a minha última dica é pra você sempre estar aí, renovando, estudando e melhorando o seu portfólio. Porque tem gente que quer pegar os trabalhos, montar o portfólio, e pronto, tá pronto, é isso aqui, você vai mandar isso e vai ser isso aqui. E não, gente, você tá evoluindo, isso é natural, você tá estudando, você tá mudando o seu traço, e você não pode deixar o seu portfólio ficar pra trás. Então, esteja sempre ali avaliando, como eu já falei pra vocês, o ideal é vocês repensarem o seu portfólio a cada vaga que você esteja enviando esse portfólio. Então, tenta manter ali os trabalhos atualizados, e também aí dentro do nicho que você tá aí pleiteando essa vaga. Mas assim, sempre esteja renovando, sempre esteja estudando, e o mais importante, lógico, esteja sempre correndo atrás da evolução do seu trabalho. Porque quanto mais você melhora, seu trabalho melhor, você consegue vagas de trabalho melhores. E é nessa vibe que eu te convido também a conhecer desenhoartístico.net, pessoal, que é a plataforma do meu curso, que é um curso que eu desenvolvi justamente pra você que tá aí querendo se profissionalizar nesse mercado de desenho, de arte, e você quer realmente focar os seus estudos nas coisas que realmente importam. Então, eu desenvolvi pra vocês um curso todo baseado em fundamentos do desenho, no qual vocês vão aprender aí a respeito de finalização de desenho. Então, vocês vão aprender como sombrear o seu desenho, como criar volume nas suas formas, como usar cores coerentes, coesas e interessantes, como fazer uma finalização mais refinada no seu desenho, com texturas, com fundos bem trabalhados, que esteja passando toda a emoção e todas as intenções que você queira com essa arte. E no final do curso, eu proponho pra vocês um exercício justamente voltado pro mercado de trabalho, no qual você vai pesquisar sobre a área do mercado de trabalho que te interessa, e você vai simular aí um serviço, um job, que você eventualmente pegaria pra você aí já entender como funciona melhor o nosso mercado. Pessoal que já adquiriu, que já fez esse investimento, tá curtindo bastante, e eu tenho certeza que o curso também vai ajudar muito você, beleza? Então, se liga, desenheartístico.net, o link tá na descrição, pra vocês clicarem, conheça esse método pra vocês investirem aí nessa carreira que vocês estão correndo atrás. De qualquer forma, eu deixo vocês com um grande beijo, e a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. Até! E aí Obrigado.